Sabe o bagulho que me irrita muito, cara, de jogador de CS? Das antigas, né, mano? Como é que joga até o tempo? Não fico mais surpreso com nada, né? Aí tu tá vendo o jogo 9x6, aí vira pra 11x9. Tu vira pra ele e fala assim... O que que aconteceu, mano? O CS é isso aí mesmo, irmão. Ele ganhou o pistol, aí quebra a economia depois, aí depois matou no terceiro round, aí quebra a economia dos caras. Aí pra voltar, agora só com 4 zigzaws, 7 algo, pra fazer sem utilitário, não é, com 5. Lá pro round 18, pra fazer o 18x7. Se fizer o 18x7, aí é 18x18. É verdade, às vezes o jogo tá 9x5, não sei o que lá, 9x6. Você tá numa puta vantagem contra o seu time inimigo, e basicamente vocês falam assim, ah, se tal round ganhar não sei o que lá, a gente consegue ganhar. Por aí vai, rapaziada. Então, o que que é isso, mano? Isso aí basicamente não é nada mais e nada menos que a economia. Então, se você não tiver uma boa economia hoje no CSGO, você não tem como jogar bem hoje o CSGO, tá ligado, rapaziada? Então, mano, é muito importante que vocês entendam esse fato, pra vocês não ficarem perdidos na hora de jogar CS, tá bom, rapaziada? Então, o que que eu vou fazer pra vocês? Hoje eu vou explicar pra vocês como funciona a economia do CS, que é uma coisa que tem muitas dúvidas hoje no CS. Você conhece o Keydrop? Um dos melhores sites comprovadamente justos de skins de CSGO. Eu vim aqui no Keydrop e abriu algumas caixas, gasto de 200 dólares, saí com 262, e ainda fiz um upgrade muito insano de uma caixa de 194 para uma faca de 300 e poucos dólares. Agora, se você quiser fazer o mesmo, utilize o promo code DNXCSGO e ganhe 10% de bônus no seu depósito. Keydrop.com Já entrei aqui numa partida, tá vendo? Início de jogo, véi. Início de jogo total, galera. Fiz aqui, comprei um colete e pronto. Só isso que você precisa, mano. Tem muita gente que quer cismar, comprar deagle, glock. Mano, isso não vinga, tá, rapaziada? Essa é a realidade. Primeira coisa, comprei um colete bonitinho, tá bom? Tranquilo. Não tem problema você querer comprar P2000 e uma bang, essas coisas. Mas isso é coisa de muito nerd, tá ligado? Você fazer alguma jogada, coisa do tipo. O interessante, o mais certo também, é que você compra um colete. Porque, tipo assim, galera, às vezes pode dar certo. Porque é o seguinte, como você não tem nada na cabeça, você dando um tiro na cabeça, você já matou a pessoa, beleza? Mas tem o fato de que tem gente que chega tirando no seu pé. Vai chegar tirando no seu pé aqui, ó. E você, como tá sem colete, você vai ser morto muito fácil, mano. Então, entendeu? Eu acho que não convém muito às vezes. Às vezes dá bom, entendeu? Às vezes dá bom, rapaziada. Com certeza. Porque às vezes o cara consegue acertar o tiro na cabeça e fala, toma, toma. Porque a P250 é um pouco melhor. Mas às vezes não compensa por esse motivo ou circunstância, tá bom? Então tem que ficar ligado nessa questão aí, certo, rapaziada? Vamos pro próximo round. Vamos ver, ó. A gente tá com R$3,700. Ok. Porque a gente comprou colete, né? Então, às vezes o ideal, né? Nem sempre é você comprar um capacete. É sim, não. Um capacete sim. Mas aí você tem a opção de comprar M4. Você já tem o valor pra M4, tá ligado? Não tem essa de ficar economizando pra comprar P250, essas coisas, mano. Então você já tem M4. Agora vamos dar umas posições que você perca esse round, mano. Aí, galera, a gente perdeu. Tem muita gente que quando perde assim vai e quer forçar tudo de uma vez, mano. Então vocês não podem fazer muito isso porque não é o certo se fazer isso, tá? O certo mesmo, você viu que, ó, a sua economia tá quebrada, mano. Ó, uma coisa muito importante. Os contra-terroristas estão ganhando R$2.400 caso percam a partida. Por quê? Tem dois pontinhos aqui, tá vendo? Anota isso aqui dos três pontinhos que vocês vão entender. Eu tenho R$1.900, então você tem que fazer a soma. R$1.900, peraí. Mais R$2.400, eu já posso comprar M4 na próxima. Então eu vou fazer um eco, mano. O certo é isso, tá ligado? Vou fazer um eco e, ó, vou matar esse cara aqui e vou ganhar um saldo top, né, mano? Olha lá, ó. Ganhar um saldo top, se você matasse, você ganhava mais dinheiro, né? Agora, se você perdesse, você basicamente ganhava um pouco menos. Mas mesmo perdendo, você conseguiria, sim, tá pegando uma M4 ou algo do tipo, tá ligado, galera? Então, mano, o que vocês têm que ficar ligado, o que eu vou passar pra vocês nesse vídeo, já não vou nem ficar falando muita coisa, não, porque eu não quero enrolação pra vocês, não. Eu quero que vocês joguem bem. Então, por isso que eu peço primeiro pra vocês se inscreverem aqui no canal e assistir a playlist de CS Godicas pra vocês ir melhorando mais no CS. Esse bot tá de prajo, ganhando granada, mano. Como vocês podem ver aqui, rapaziada, aqui a gente temos nada mais nada menos que a tabela de pontos. Ó, um, dois, três, quatro. Tem quatro tracinhos aqui. E quando tá zerado assim, mano, você tá sem dinheiro nenhum, rapaziada. Então, não tem problema você forçar, entendeu? Senão você pode forçar. Aí, da partida aí, eu vou ganhar mais um bônus, entendeu? Eu vou ganhar um ponto. E quanto mais pontos eu tiver, mais eu vou ganhar. E o bot plantou a bônus, vai ganhar de mim. Olha que pilantra, mano. Do lado de fuzar aqui, esse cara... Mas vocês entenderam, rapaziada? O conceito daqui é basicamente isso, entendeu? Como vocês podem ver, o bot não tinha nada, tá ligado? E ele vai continuar, não tinha nada. Por quê? Porque ele já ganha o bônus da partida aqui, plantou a bomba aqui, não sei o que lá. Mas agora, se ele perder, como nós aqui, ó, aí já aumentou o saldo. Agora, a gente vai ganhar mais saldo a cada vez que a gente perder. Eu vou perder de novo aqui pra vocês verem, ó. Aqui, ó, aumentou os pontinhos, tá vendo? Dois mil e quatrocentos, mano. E ele continua de novo. Por quê? Porque ele não tá perdendo. Quanto mais ele ganhar, mais a gente sobe de dinheiro, quer ver? De novo, ó. Olha lá. Olha o pontinho subindo. Dois mil e novecentos reais que a gente tem. Então, a gente tem dinheiro pra jogar o jogo. A gente só precisa ser econômico. Olha só, galera. Aqui, nós tá com um bônus máximo. Três mil e quatrocentos. Dando essa posição. E você, mano, qualquer coisa que você... Você pode forçar aqui, tá ligado? Qualquer coisa que você vai tá de boa. Existe o famoso eco, né, rapaziada? Se você fazer o eco, tem muita gente que faz o eco pra pegar a famosa WP. Muita gente faz isso, rapaziada, pra pegar a WP. Nossa senhora, eu nunca vi isso, velho. Os caras fazem eco até não sei o que lá. Perde, perde, perde. Só pra pegar a famosa AWP, tá ligado? Aí, galera, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês a gente ganhando a partida, tá vendo? Ó, vamos lá. Vamos caçar esse vilanto aqui. Não sei o que ele foi falar. Olha, cadê ele? Ele tá pra cima. Ó. Ó, o bot sumiu, irmão. Ó. Beleza, rapaziada, ó. Dando as posições, ó. Ó quanto que eu tô ganhando. E olha como é que vai abaixar esses pontinhos agora, rapaziada. Ó. Já até sumiu, rapaziada. Eu acho que a gente vai virar de lado, mano. É. Mas basicamente some, tá ligado? Some todo esse valor. Porque resumidamente, né? Aí, ó. Trocamos de lado. Aí começa todos os dois, ambos os times com dois tracinhos. Mas resumidamente é isso, entendeu, rapaziada? Se você fazer uma boa economia, ó. Ó, o básico pra vocês entenderem. Força no primeiro round, ok. Colete, né? Força no coletezinho. Depois, vai jogando. Se você ganhar, você pode comprar M4. Se você perder, você faz Z. Pronto. Simples. Fácil de entender. Ah, Danny, eu ganhei o round de novo. Aí você só continua fazendo economia. Não troca de arma, Danny. Eu peguei uma... Eu peguei uma arma muito... Peguei uma MP9. Não fosse a M4, como você me disse. Então, beleza. Então, você tem saldo positivo com isso, tá ligado? Você tem saldo positivo pra fazer as outras coisas da partida, entendeu? Você só não troca de arma. Continua com a mesma arma. Parará, parará. E por aí vai. Você vai fazendo a sua economia gerar. Sempre olhando o seu dinheiro, porque isso é o básico. Também tomar muito cuidado com aqueles safadinhos de plantões que gostam de roubar, basicamente, o nosso drop. Como roubar o nosso drop? Tipo assim, às vezes o cara tá cheio de dinheiro, que às vezes quer pedir um... Dropa aí, dropa aí, eu não sei quem. Que você tá com muito dinheiro, que não sei o que lá, que não sei o que é outro, que não sei o que é outro. Isso aí acaba prejudicando toda a economia do time, porque às vezes o cara, tipo, entendeu? Não vai ter dinheiro no próximo round pra dropar, se perder. Ele vai ter dinheiro só pra ele. Então, o que vai acontecer? É só ele que vai comprar pra ele, entendeu? Tipo isso. Resumidamente, galera, meu ensinamento se encerra por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que foi algo legal que eu trouxe pra vocês aqui, né, rapaziada? Eu gostei particularmente muito. Mas espero que isso te ajude de fato, certo? Porque foi algo que é importante pra vocês saberem como que funciona, certo? E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. É muito importante. Deixar o like, tá bom, rapaziada? Que é mais importante ainda vocês deixarem o like e se inscrever aqui no canal, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou e fui!